As redes sociais da influenciadora digital transexual Vitória Guarizo continuam ativas e com mais de um milhão de seguidores. Mas ela está presa preventivamente com um namorado. Segundo a polícia, os dois fazem parte de uma quadrilha que usava o golpe Boa Noite e Cinderela para roubar as vítimas que eles encontravam na internet. As investigações chegaram à Vitória depois que uma das vítimas procurou a polícia. Este homem, que ficou 30 horas no apartamento da influenciadora, sendo torturado e envenenado por ela e mais dois comparsas. Começaram a me torturar com faca, ameaçando me matar se não tivesse dinheiro, maçarico, queimaram o meu braço. O homem teve quase 40 mil reais transferidos da conta e foi deixado dentro do próprio carro desacordado no centro de São Paulo. Foram dois dias internado até conseguir prestar depoimento. Datena, o exame de corpo de delito provou que o homem foi torturado com um maçarico. Aliás, o equipamento foi encontrado no apartamento da influenciadora. O exame toxicológico também mostrou que ele foi envenenado com os mesmos medicamentos e drogas que estavam lá no apartamento dela. Segundo a polícia, ainda falta o restante da quadrilha. Há a vista que as redes sociais continuam ativas. Então a polícia quer saber se eles continuam procurando vítimas. Vitória Guarizo sempre ostentou riqueza na internet. Segundo a polícia, ela recebe uma pensão da família no valor de 40 mil reais todos os meses. Tem um carro avaliado em quase 300 mil reais. E um apartamento numa área nobre de São Paulo. Mesmo assim, estava em sites de prostituição. Fazia vítimas e roubava todo o dinheiro delas. E aí E aí